E o cartório eleitoral de Varginha intensifica preparativos para o primeiro turno das eleições que tem votação neste domingo, dia 2 de outubro. Há poucos dias do pleito, muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre os documentos necessários locais das sessões e, principalmente, sobre algumas novidades relativas a proibições, tanto dentro quanto fora das salas que abrigam as urnas. Saiba como votar nas eleições em 2022. Quem for votar em Varginha perceberá a diferença na nova urna. Ela tem um painel maior e também o teclado, originalmente lateral, agora está abaixo do visor. O importante é a efetividade, que é a mesma. Uma novidade também interessante é que as pessoas agora vão ter um prazo, a hora que estiver digitando o número na urna, ela terá um prazo para poder confirmar, para poder verificar se o candidato que ela escolheu é aquele mesmo. Antigamente, você digitava o número na urna, apertava confirma e, às vezes, não dava nem tempo de você ver a foto do seu candidato. E isso gerou muito problema nas eleições passadas, porque as pessoas alegavam, ah, não vê a foto do candidato, mas porque digitou muito rápido. Nessa eleição não adianta a rapidez. Ela vai ter que digitar o número, vai ter um delay mais ou menos de um segundo, um pouco, para ela poder apertar o confirma, ou seja, ela vai ter que verificar realmente se o candidato que ela escolheu é aquele. Nós já fizemos um procedimento de cargo oficial dessas urnas, e agora, como vocês podem ver, elas já estão aqui guardadas, prontas para os locais de votação. Essa semana a gente faz uma última conferência para ver se está tudo certo, com a sessão a que se destina, o horário, a data que está gravada nessa urna, porque essa urna eletrônica, ela só está habilitada para funcionar no dia da votação, a partir das sete horas da manhã. Para ir votar, é importante já ter a ordem dos candidatos, e para facilitar, levar a chamada cola. A ordem de votação para essa eleição é deputado federal, depois deputado estadual, senador, governador e presidente da república. Essa semana nós distribuímos algumas colinhas nas casas lotéricas, e a pessoa também pode baixar uma colinha no site do Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele pode baixar a colinha, escrever o número de seus candidatos, que é importante, porque é uma eleição com muitos candidatos, são cinco opções para a pessoa votar. Então, é importante que ela leve o número anotado, seja na colinha ou num papel à parte, para que ela não tenha problema na hora de votação. Em Varginha, quatro locais de votação sofreram alterações. A escola municipal Domingos Ribeiro de Resende, ela agora está funcionando em novo endereço, ela está na Pejamim Constant, 315, no antigo prédio do Colégio Catanduvas. Outra escola também que mudou de endereço foi a escola municipal Zé Camilo Tavares. Ela agora está na rua Rio Grande do Norte, 250, na Vila Registânia, no antigo prédio da escola Antoinette Jones. A sessão da rodoviária também foi transferida, ela saiu, não tem mais votação na rodoviária esse ano, e a sessão da rodoviária foi transferida para o Senai, ali na Bejamim Constant, 389. E, por fim, todas as sessões, tanto da Faseca quanto do Catanduvas, foram transferidas para um prédio novo, para o prédio 2 da Faseca. Então, assim, é bem de frente para o prédio antigo, então não vai ter problema de votação. É proibido fazer boca de urna, mas usar camisas, adesivos de candidatos é permitido, desde que seja uma ação unitária, como explica o chefe do cartório de Varginha. Ele também esclarece sobre o uso de celulares no local de votação. No dia da votação, qualquer tipo de propaganda eleitoral é proibida, né, chamada boca de urna. Mas o eleitor, ele pode votar com adereço de seu candidato, camisa, bóton, né, broche, qualquer coisa do seu candidato, bandeira, mas desde que a manifestação seja individual e silenciosa. Não pode haver aglomeração. Quanto ao celular, o celular já é proibido, não é uma novidade para esse ano. O celular está proibido desde 2009. A pessoa não pode se dirigir à urna eletrônica, né, até a cabine de votação com o celular. Então, na hora que ele chegar, principalmente, muitas pessoas têm o e-título, né, ele vai apresentar o documento para o mesário, mas vai deixar o celular desligado em cima da mesa desse mesário. Quem não está com o título regular, não poderá votar nessas eleições. E quem estiver fora do cartório eleitoral, tem opções para justificar a ausência. O eleitor que estiver com o título regular, e quando eu digo regular, não quer dizer que está a ação, porque às vezes a pessoa está devendo multa, mas ela continua com o título regular. Não pode votar quem está com o título cancelado ou suspenso por qualquer motivo. Nesse caso, só passando as eleições que ele conseguirá regularizar. No dia da votação, a pessoa pode fazer a sua justificativa pelo aplicativo do e-título, se ela estiver fora da sua cidade, né, lembrando que dentro do município você não pode justificar. A pessoa que se dirigiu à sessão, pois está num bairro diferente e for justificar, a urna vai aceitar, mas depois vai constar o débito para ela. Então, assim, a pessoa, se ela for justificar, pode ser pelo e-título, estando fora da cidade, ou mesmo pode até acessar o site do tribunal para fazer a sua justificativa, ou procurando uma sessão eleitoral com um formulário específico para justificar. E não fez isso no dia da votação, a pessoa tem 60 dias após o pleito para poder procurar a justiça eleitoral, procurar seu cartório eleitoral para efetuar a justificativa. Lembrando que também vai estar disponível nos sites da justiça eleitoral um sistema que se chama Justifica, onde a pessoa também pode fazer essa justificativa pela internet. Sobre a lei seca, por enquanto, não há determinação. Geralmente, nas eleições passadas, quem é responsável por elaborar essa chamada lei seca Secretaria de Segurança Pública, que envolve Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiro, entre outras. Na última eleição, quem fez uma resolução coibindo essa comercialização de bebida alcoólica no dia da votação foi o TRE, mas porque não havia sido feito ainda pela Secretaria de Segurança. Para esse ano, a gente ainda não tem essa determinação. Pode ser que ainda surja alguma coisa, a gente não tem conhecimento, mas se tiver, a gente vai disponibilizar isso de uma forma geral para a imprensa. E lembrando que se for igual nos anos anteriores, a proibição acontece no período de 6 da manhã até as 18 horas. Então, nesse período aí, realmente fica vedado, em caso haja alguma determinação, alguma norma para isso. Só para atualizar, no final da tarde, a Secretaria de Segurança Pública já informou que não vai cobrar a exigência da lei seca. Para denunciar possíveis irregularidades sobre as eleições de 2022, faça o download do aplicativo Pardal, que está disponível nas lojas de aplicativos para computadores, tablets, smartphones e outros esclarecimentos. E você ainda pode usar o disco eleitor, o 148.